Fala pessoal, sexta-feira foi o dia do Carb Day, que é o tradicional último treino livre das 500 milhas de Indianápolis antes da largada no domingo. Ele é bastante marcado pelas simulações de corrida, tentativas de ultrapassagem e tal, simulação de vácuo. Basicamente a última oportunidade dos pilotos de terem o carro antes da corrida e também o mais próximo que a gente tem da corrida antes dela acontecer. O líder foi o Takuma Sato, piloto da Ganassi, mais uma vez a equipe mostrando o domínio que ela está tendo em Indianápolis esse ano. Ficou aí com um tempo de 89,498 entre as 86 voltas que ele deu nesta sexta-feira para ficar frente do companheiro de equipe dele, o Scott Dixon. A Indy 500 acontece no próximo domingo, a largada está marcada para 1h30 da tarde com o Alex Palu, também piloto da Ganassi, na pole position. Tony Canan, o brasileiro que se despede das pistas, na verdade se despede da Indy, nesse fim de semana vai largar do nono lugar e enfim, tem a esperança de quem sabe conquistar o troféu Borgorna pela segunda vez. Comenta aí embaixo, você acha que o Tony Canan tem chance de vencer as 500 milhas de Indianápolis de 2023? Um abraço.